Então é isso galera, de volta aqui no VirginCraft, aquele jogo onde ninguém transa, bom, vocês já sabem, tô aqui com o Kavak e o Didi. Fala aí, fala aí. Inclusive, ó, aqui transa só os bichinhos, os bichinhos tá transando horrores, olha lá. É rapaz, galera, tá aí, ó, o Didi, cuidador de ovelha, olha só o que o Didi já fez aqui, olha o tanto de ovelha que a gente já tem. Mano, e é muito rápido, porque fica procriando muito, ó. Olha isso, olha isso. O Didi é tipo o Noé, né? Não, o Didi tá dando trigo pra elas, elas ficam com tesão. Ah, uma saiu fora. Ah, uma saiu, uma saiu, uma saiu, Didi. Volta. Não, mas aí se você abrir, as outras vão sair. Ah, então deixa ela aqui. Deixa ela aí. Faz outra portinhola aqui. Pode pegar aí, vai, vai, vai pegando a ala delas, tá bom. Tô pegando, tô pegando. As pequenininhas não dá pra arrancar a ala, coitadas. Mas elas logo vão crescer, elas crescem bem rápido. Ah, eu tenho uma ideia, pra gente entrar e não precisar abrir, sacaninha. Ô, Croiz, eu não sei se isso aqui ainda funciona, mas eu vou fazer, tá? Ok. É, funciona. Ó, elas não conseguem sair, mas a gente consegue passar. Nos cantinhos aqui, ó, sem precisar abrir. Ah, maneiro. Ó a gambiarzinha. Elas não saem? Ó, eu vou chamar, ó. Pegou até um trigo aqui, ó. Elas não saem, ó. Ah, maneiro. Legal. Legal. Essa aqui não vai entrar lá, eu vou meter a machadada nessa filha da puta, velho. Dá lá raiva, né, mano? Deixa ela aí, deixa ela aí, não mata ela não, coitada. Deixa ela aí. Eu já vou mandar mais trigo pra ela já. Quantas lá, quantas lá a gente tem, Didi? Eu tô com... Tô com vinte. Eu tô com vinte e oito. Eu estou com... Toma, Didi. Tô com oito só, cara. Toma, Didi. Pega aí, cavaco. Pega o cavaco aí. Bom, vamos lá ver o que já dá pra fazer com essas, aí quando a gente terminar a gente volta pra ver se já tem mais lá. Pega o cavaco. Eu coloquei trinta e dois, ficou bonzão. Leandro, tem que pôr, mano. Tem que pôr porque eu quero fazer live, quero gravar, quero fazer tudo, mano. E aí... Dá uma zoada, né? Bora, Didi. Eu não sei fazer bunny meal, velho. Esqueci. Ah, achei, achei, achei. Ah, não é com bunny meal, não, mano. É com teia. Ou não, deixa eu ver. Eu ainda tenho... Não dá pra atingir de branco, não. Pera aí, que eu ainda tenho cerquinha, mano. Não dá pra atingir de branco, por exemplo. As outras, né, que a gente pegou. Que merda, hein. Cerca branca eu botei um baú e não lembra onde eu botei. Eu já estou aqui no barco. Eu estou sentado no mastro. Hum, que delícia. Também quero. Eu tenho que atingir ela de amarelo, Croiss. Eu tenho umas florzinhas aqui. Ah, não. Eu vou fazer branco mesmo. Atingir de amarelo vai dar mó trampão. E a gente tinha que ter feito o barco todo preto, né? Madeira mais escura, né? Ah, madeira mais escura. Pô, eu não tenho lã branca nenhuma aqui, cara. Como assim? Não tem lã branca, cara? É, pois é. Eu morri uma hora e perdi minha lã branca. Pode. A gente já está fodido o bagulho. Mas eu vou pegar aqui, mano. Você falou que tinha 25, cara. Eu tenho 20 lã cinza. É porque eu morri na água. Eu peguei as lã cinza. Eu não vi que eu não peguei as lã branca. Pera aí, deixa eu ver. Por que é isso? Tava pra atingir de branco, mas não dá. Vou lá nas nossas ovelhinhas e pegar mais. Tinha tirado delas, hein? Eu vou esperar aqui no barco. Eu não vou subir de novo, não. Caralho, o barco está muito da hora, velho. No aviãozão. Da hora. O que eu faço? É uma parada que eu fiz lá atrás também? Sim. Eu e o cavaco? Bora cavaco fazer? Ah, é. Eu vou pegando mais lá. Vai ficando aí que eu vou pegando mais lá. Vai pegando lá e aproveita e já procria. Tem aqui a trigo? Eu tenho trigo aqui. Mas como é que procria? Eu não sei fazer isso. Trigo? É só dar trigo para elas. Dá trigo para as bichas, que as bichas saem como? Transando que nem maluca. É verdade. É bem rapidinho. Tem duas. Faz mais uma. E tem... Bom, mano, muito rápido. Vem daí. Eu vou fazer a escada, peraí. Tem madeira ainda aqui, mano? Tem, no baú tem. Cadê você, gente? Chegando lá nas ovelhas, mano. Você passou por mim, velho. Sério? Ah, pena que o bagulho que eu fiz aqui foi que solto, né? É, esse bagulho estava maneirão. Ah, elas já estão todas de novinha já. Será que tudo de novo? Cavaco, pode trabalhar amanhã, Cavaco? Não. Que bom, eu não vi isso. Ah, elas ainda não podem? Ah, chegamos no máximo, velho. Ele não pode mais entrar no modo amor, porque já está no máximo. A gente já fez o máximo de ovelha possível aqui. Aí você tem que fazer em outro lugar. É, bem longe daqui. Fazer mais lá embaixo, então. É, depois eu faço. O problema é só trazer elas, o que resta é de boa, velho. Não, mas tem uma que já está soltinha aqui fora. Coitada, ela quer entrar e não consegue. Vamos matar ela para fazer mais uma lá dentro. Coitadinha dela. Coitada, ela é filhotinha. Não pode, mesmo assim. Fica lá, que nem ferrei. Nossa, quanta ovelha aqui, cara? Que isso? Ah, abriu a porta. Ah, que eu que... Nossa. É, Burd? Escapou todo mundo. Tinha essas ovelhinhas lá, pô. Estou com 22 agora, Prats. Beleza. Caralho, esse pac-me aí no castelo ficou do caralho. Dá até orgulhinho. Dá até orgulhinho. O barquinho também ficou maneiro. Ah, Croce, tirou a possibilidade do pulo maroto aqui. Que pulo maroto? Pulo maroto aqui, ó. Três. Pram. Lá embaixo. Ah, sim, lá embaixo, pode crer. É só quebrar. Aliás, eu vou construir um negocinho aqui só pra te deixar feliz, Didi. Boa. Gostei. Tá bom? Só que você gosta do pulo maroto. E eu também. Bora botar as lojas, Cavaco. Quantas eu tenho? Eu tenho... Eu só tenho oito, pô. Boa. Mas o Croce não tinha te dado mais, não? Eu te dei um bagulho de vinte e tantos, Cavaco. Ah, então tá comigo, deixa eu ver. Ah, tô com trinta e sete. Carmo. Ah, não consigo subir ali. Eu vou morrer. Não vai morrer não, Didi. Porra, mano. Nossa, mano. Não consigo subir na parada. Bom, vou botar uma lá aqui. É, rapaz. Isso aqui é compromisso com virjão, entendeu, galera? Vocês achando aí que a vida é fácil. Então não é fácil não, senhor. Essa vida é complicada, meu. Por que que eu tô falando isso? Não faço a menor ideia. Ah, e são vinte e cinco lãs de cada lado da vela. Vinte e cinco? É, a gente só vai fazer um lado. Ah, tá bom. Melhor que nada, né? Aí, Cavaco. Completa ali pra mim. Onde você tá? Na vela aqui. É a outra. Fazer os dois lados. Não, não dá pra subir ali, não. Bota uma aqui, ó. Vai, vai. Oh, caralho. Segura esse botão aqui, ó. O mesmo de agachar, que tu fica parado na escala. Ah, tu pegou minha lã. Bota um bloco aqui, Cavaco. Aqui, ó. Onde? Aqui, ó. Ali, né? Essa porra aqui, pra tu conseguir subir ali. Eu vou dropar essa porra e você faz aí. Eu não tô sabendo fazer, não. Pera aí. Faz aqui, ó. Tá, risco. Pode dropar. Ah, assim, tá lá. Boa aí, ó. Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Aí, show. O que é que o Coraça tá fazendo ali? Um trampolim? É, famoso pula pirata Tá feito já Ó Ó, galera, vai ter uma ideia de como vai ficar O outro aqui Só mais um pouquinho, esperar Caralho, ficou muito foda, Didi Só que aí vai ter que fazer umas paradas um pouco à frente, né? Faltou uma só Morri, velho, não acredito nisso Porra, nasci lá na casa do capeta Porra, Didi Caralho, tá muito pica Deixa eu ver, tô parado aí porque, Cavaco Ai Caralho, Didi Que porra foi isso? Morri, eu morri Só foi o Crosby batendo esse filho da puta Caralho, eu tô de coisa do Didi aqui Pega as coisas do Didi ali, Cavaco Eu tô com inventário cheio Acho que eu volto aí Tô chegando Tô chegando não, tô meio longe, mas eu vou chegar O problema é que a areia vai matar aqui Caralho, caralho A gente construiu isso aqui do zero, velho Muita virgindade Caralho, como é que desce? Aí Por quantos dias sem fazer amor, Crois? Pra fazer isso Alguns aí Se bem que quando eu iniciei essa série eu não tava com a minha mina Caralho Realmente você era um virgem Virgem completo Que bom, né? São virgem Ah, tá ficando muito foda Se eu chegar aí Eu pego o resto das rock faltam ali e termino Sair pelo menos Ah Deve tudo a pé, cara Caralho, não quero esses baldes aqui Meus itens ainda estão no chão? Estão 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 Estou indo lá A esqueleto aqui vai me matar Puta Onde é que faz a placa mesmo, Didi? Ai Apareceu A placa, nossa Vou morrer aqui De novo? Estou chegando aqui, mas estou sem comida, sem nada Vai lá, Cavaco, ajuda aí Onde você está, Didi? Estou do lado da... Da fazendinha aqui que o Kroos fez Fazendinha não, aquilo Estou indo lá para o bagulho de ovelha O bagulho de ovelha Mas acho que agora eu vou sobreviver Ah, eu não vou te ajudar não, Didi Eu quero que você se foda Pô, carecão Contávamos com você, hein Carecão maldoso, né Ah, estou sobreviver Estou sobreviver Parecia um português falando Estou no meu Fiz muito bem Estou fazendo o bagulho da vela lá Igual o Didi fez Terceiro mastro Quero me ir Terceiro mastro? Ficou muito foda mesmo Ficou muito bom Muito bom Muito bom Você está indo muito bem Uma plataforma aqui para o suicídio Maneira Muito foda Não dá nem pular, mas Está ficando de dia, senhores Oi? Está ficando de dia Ah, tá Por que as camas não estão funcionando, senhor Cross? O que? O que? As camas não estão funcionando Eu vou botar uma... Ah, eu ia precisar de... Espera aí Eu tenho lã guardada aqui comigo Cinco Brancas? Ih, caralho Eu estou tomando dano Porque eu não comi Brancas Brancas? Brancas? Bota aqui na... No mais Então, mas eu ia fazer cama aí no navio Para a gente não precisar... Eu tenho nove aqui Deixa que eu faço as camas Quinze aqui A minha Ai Tem a... Coisa aqui dentro? Olha aquele bloco lá Que a gente faz parada Cable Tem aqui? Blocossauro Caralho Estou tomando muito dano Ó Fazer o seguinte aqui Não, pera Vou botar uma cama em cada quarto Que eu tenho as camas prontas aqui Pode pôr Se tivesse alguma coisa redondinha Para pôr de timão Nosso timão vai ser isso aí É o melhor que temos Caralho Caralho Tem um bagulho aí mesmo Caralho Hã? Ah não Mas tinha um bagulho ali mesmo Ah tá, tu botou errado E aqui não é, ó Falta umas paradinhas ali As paradinhas assim, ó Ah é Mais um ainda Ai caralho Boa Eu nasci lá na capeta agora Caralho Não, tô aqui Tô aqui Porra, por que só você nasce por aqui? Porque eu dormi, né? Ah, eu também dormi ali, mano Minhas coisas Não sei se você vai fazer diferente Vai fazer ela mais alta Tá mais alta? Tá mais alta Errei Ah, mas acho que não fica estranho não, velho Tirar aqui Acho que eu vou fazer igual Nossa, eu tô pelado, mano Badaço É embaixo da estrutura, Didi Fazer um leve corte na estrutura A opção aumenta a obra aqui Ai, cair Morreu? Morreu, Didi? É nossa Morreu Eita, eita, eita A favela está totalmente pronta Show de dica Só faltou ali no Aslan Eu vou lá na Você foi lá nas ovelhas já? Não, quem que tampou aqui embaixo? Ainda não, ô cavalo Eu vou lá ver Caralho, quem que tampou aqui? Ah não, é porque eu não quebrei isso aqui Nossa, como sou bom Exatamente Ué, peraí, eu tô furando aonde? Tem alguma coisa errada É Puta que pariu Como é assim, cara? Ué, peraí, eu achei que eu tava Fica aí, fica aí, fica aí Ué Porra, cara, você tá doidão, velho Nossa, tá bem no meio da... Nossa, mano Tu nunca mais acerta o buraco como tu acertou esse, cara Eu tô no meio aonde? Era exatamente no único Entra ali, entra ali de novo Ah, agora eu já fechei Mano, era exatamente no único lugar que você poderia cavar um buraco e não ter nada Não ter nada Ah, na verdade eu posso fazer de novo, ó Um, dois, três Você vai errar Aí, ó Aí, agora deu Pois é Que era o único lugar que tinha... Quebra aí, Didi Agora tudo aqui? Nossa, pra ficar um vácuo aí Eu tenho que botar uma escadista Ai, Cross, tem como mudar esse aqui Esse aqui, ó Ah Isso Botar aqui Não, mas aí vai sair da ordem Ah, dá pra deixar dois Tá Quebra mais um aqui, ó Quebra mais um aqui, ó Que lado Ficou bom, agora ficou E aí a gente já pode botar essa cabeça pra descer Pra descer É, galera Tão pensando o que? Que a gente tá de bobeira aqui Aí, Cross, pra não ficar esse buraco, né Melhor botar em cima Ah, não sei Então a gente cai aqui Tem como botar aqui em cima Não sei se dá Acho que não dá Não dá Só vai embaixo Deixa eu ver E dá Dá, é Melhor Pegar ele lá pra baixo Caralho, mano A lã cresce muito rápido, véi É só eles comerem grama que já cresce É, cavaco Caralho, navio ficou muito bom, mano Caralho, não quer parar de encher de coisa, né Mas acho que a gente tem que uma hora parar, velho É, porque a gente tá caprichando demais Vai acabar estragando Achei essa lã meio quadrada aqui no meio, não achou? Não sei Não, então Mas aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer ela meio pra frente Meio barriga pra frente, entendeu? Por isso que a gente vai precisar de mais Ah, saco Como se fosse uma bandeira Por isso que a gente precisa de muita lã Então, galera, é o seguinte A gente vai esperar as ovelhas dar lucro ali E quando a gente tiver bastante lã A ponto de porra Agora vai dar pra fazer tudo A vela A gente volta pro episódio pra vocês, tá bom? Então é isso Se inscreva no canal dos moleques aí Tamo junto, rapaziada Muito obrigado a todo mundo que ficou aí até agora Valeu, falou E é nóis, hein? Fuuu